Você já imaginou viver em um mundo perfeito? Mas para evoluir os seres humanos precisam ir para o outro nível, o nível 2. Eles queriam criar algo incrível, algo que aproximasse a humanidade dos deuses. Eles tentaram diversas formas e falharam muitas vezes, até que um dia ele chegou. WhatsApp 2, sexta-feira nos cinemas.